Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês quando vai sair aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. E não só isso, também falando da quantidade de episódios que terá a segunda temporada, informações oficiais. E também galera, falando aí você que ainda não assistiu a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, eu vou falar sites e aplicativos, os melhores sites e aplicativos que já está disponível a segunda temporada para todos vocês assistirem. Lembrando, a cada domingo é um episódio novo. E lembrando novamente, no momento são episódios legendados. Mas lá aí terá logo logo, quando eu passar a data para vocês, terá aí episódios dublados da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E também galera, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos. A meta de likes galera é de 100 likes e de 1000 visualização. Conto com a ajuda de todos vocês. E galera, batemos aí a meta de 20 mil inscritos. Eu agradeço aí de coração a todos vocês. Muito obrigado. Quando eu fazer aí 30 mil inscritos, eu quero fazer um sorteio especialmente para todos vocês. É referente a algo de Kimetsu no Yaiba. Pode ser camiseta, pode ser aqueles bonequinhos que eles chamam figura action, algo assim desse jeito. Vai ser algo galera, que eu vou preparar para todos vocês. Mas com isso, eu peço que você se inscreva, deixa o like, ative o sininho e também o seu comentário. Porque eu quero saber se vocês querem um sorteio aqui no canal quando bater 30 mil inscritos. E galera, aí eu vou mandar salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Então vamos lá. Um salve para o Está Curioso, Gabriel Barros Inácio. Um salve para a Laís Sofia, para o NTL Reviews, para o Panda, para o Tamaki 9029, para o Lipitos Edits, para o Joel 43, para o Asta, Para o Estúdio Pablo Gansha Game, para o Central Anime News, para o Grego FF, para o Águia Gold, para o Gojo e o último aí, o meu amigo AndersonSan.v2. Um salve e um abraço para todos vocês. E falado aí todas essas coisas galera, bora começar com o vídeo. Então como vocês sabem galera, no dia 10 aí, do 10, foi lançado aí o primeiro episódio da segunda temporada do primeiro Splitcore aí de Demon Slayer. E no caso aí, o segundo Splitcore, que é o Arco do Distrito do Entretenimento, será lançado no dia 5 de dezembro. E contando aí, apenas o total dos dois Splitcore, 18 episódios. E como vocês sabem, o primeiro Splitcore aí, que é o Arco do Trem Infinito, ele terá 7 episódios. Com o primeiro episódio sendo inédito, e os outros episódios, outros 6 episódios, sendo aí o Arco do Trem Infinito, que vimos no filme. Mas com cenas extras. E os outros 11 episódios aí, no caso, seria o segundo Splitcore, que é o Arco do Distrito do Entretenimento, com Tenguzuli sendo o protagonista. E lembrando galera, que desses 11 episódios, um deles será aí de uma hora. Então digamos aí, que será 3 episódios no primeiro episódio. Então contaria, basicamente aí, com 20 episódios. Se fosse contar, no total seria 27 episódios. Como eu disse aí no meu vídeo, há muito tempo atrás, aí quando fazem Splitcore, 2 Splitcore e 1 temporada, tem basicamente de 25 a 28 episódios. Isso foi o que eles fizeram aí, em Demon Slayer. Então assim, eles estão certos, eles não estão errados em ter apenas 18 episódios. 7 episódios no primeiro Splitcore e 11 episódios no segundo Splitcore. Aí vocês me falam, tudo bem, que eu estou no primeiro episódio, no primeiro Splitcore, que é o do Trem Infinito. Mas eu quero saber quando que lança aí, dublado, tanto o primeiro Splitcore, como o segundo Splitcore, aí o Arco do Distrito do Entretenimento. Então galera, a gente fazendo a conta, fazendo a somatória aí no caso, o segundo Splitcore, que é o Arco do Distrito do Entretenimento, ele poderia estar terminando aí, no máximo, no começo de março. Então assim, a dublagem brasileira, ela está muito, 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 muito rápida. Então o primeiro Splitcore, aí possivelmente a gente consiga ver já dublado entre dezembro e janeiro. No caso, o primeiro Splitcore, que eu falo, o Arco do Trem Infinito. A gente consegue ver aí, esses episódios dublados a partir de dezembro e janeiro. Já o segundo Splitcore, que é o Arco do Distrito do Entretenimento, aí, ele terminando entre fevereiro e março. A gente consiga ver aí, os primeiros episódios do segundo Splitcore, dublado entre abril e maio. É isso mesmo. No caso, eu estou dizendo os primeiros episódios, seria o primeiro e o segundo episódios. No caso aí, até finalizar, eles vão terminar, no máximo, até agosto. Todos os episódios dublados aí, do Arco do Distrito do Entretenimento, dessa segunda temporada. Mas por quê, Buck? Por que você tem tanta certeza? Porque o que acontece, galera? A dublagem brasileira, ela está atualmente muito, 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 muito mais rápida. Eu não sei o que aconteceu, mas antigamente eu esperava bastante para um anime ser dublado. A gente pega o exemplo, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, Ataque Untite, até mesmo Ataque Untite, na primeira temporada. A segunda também demorou bastante para ser dublada. Agora, essas últimas que saiu, saiu muito, muito rápido, essas dublagens. Está há praticamente meses. Daqui a três meses ou dois meses, já está lançando o primeiro, o segundo, o terceiro episódio dublado. É basicamente está assim. No caso, está o quarto episódio legendado. O primeiro já está aí para a gente, dublado perfeitamente em HD. Aí vocês me falam, tudo bem, Buck, eu já anotei tudo aqui, já tenho noção de quando vai ser lançada a dublagem do primeiro Splitcore e do segundo. Sendo o primeiro Splitcore entre dezembro e janeiro e o segundo Splitcore dublado entre abril e maio. Mas onde, Buck, eu posso estar assistindo? Então vamos lá, galera. No caso, eu recomendo a vocês aplicativos e sites, no caso da Funimation e da Crunchyroll. Porque eles que oficializaram aí que Metsu no Yarba é a segunda temporada aqui no Brasil. Aí vocês me falam novamente, Buck, eu não tenho a Funimation nem a Crunchyroll. Então vamos lá, algo aleatório para vocês. No caso, aplicativos. Tenho xAnimes, que é no caso x-Animes. Homura Animes. O Better Animes. Anime TV, tudo junto. Animes Brasil. Animes Espaço Brasil. E agora, galera, eu vou falar os sites. Esses que eu falei, no caso, esses cinco, são aplicativos. Só repetindo para vocês. O xAnimes. Homura Animes. O Better Anime. Anime TV, tudo junto. Animes Brasil, separado. Animes Espaço Brasil. Agora, os sites. No caso, o Better Anime. O Sub Animes, tudo junto. O Animes Online, ponto site. Animes Brasil. E Animes Online VIP. Todos esses sites, vocês podem assistir aí a segunda temporada de Demon Slayer. Bucky, alguém te passou? Como é que foi? Como é que você sabe? Galera, fiz o teste em todos os sites. Em todos os aplicativos. Nesses cinco aplicativos. E nesses cinco sites. Então pode confiar. Você pode baixar. E assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. E lembrando agora, galera, também que teremos o segundo episódio do primeiro Split Court. Que no caso, aí é dia 17 de outubro. Será um episódio maravilhoso. E se você não quer perder esse episódio, é só se inscrever e ativar o sininho aqui no canal. Como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, galera.